Chegou um novo item completamente de graça pra gente pegar aqui no Roblox e eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Porque é um item completamente de graça e a palavra que todo brasileiro gosta e todo brasileiro ama é grátis. Então se você gosta de itens grátis, de Robux grátis, já deixa o like nesse vídeo. E lembrando que se você se inscrever agora no canal, você vai participar de um sorteio de 10 mil Robux completamente de graça, beleza? Mas lembrando também que esse vídeo tem que bater 150 likes, mas chega de oração, bora mostrar o novo item completamente de graça aqui no Roblox. Então bora lá! Bom galera, o novo item completamente de graça que chegou aqui no Roblox é simplesmente na loja do Avatar, tá bom? É esse nib aqui, beleza? Pra você resgatar, o link dele vai estar no comentário fixado ou na descrição do vídeo, mas provavelmente vai estar no comentário fixado. E galera, é um acessório barra chapéu e aqui ó, descrição. Este item estará disponível apenas entre 28 do 12 e dia 4 do 1, beleza? Então cara, eu tô gravando esse vídeo aqui dia 3 de janeiro pra vocês. Então cara, vocês têm até amanhã pra resgatar. Então adquira para comemorar o ano novo e o que está por vir, beleza? Então é basicamente isso, beleza? Entra no link que tá no comentário fixado pra vocês, pra vocês resgatarem esse item aqui completamente de graça na sua conta. E lembrando que esse item aqui galera, pode se tornar um item limited no futuro. Então vale muito a pena vocês resgatarem, tá bom? Mas é isso galera, lembrando que quer participar de um sorteio de Robux de graça, já deixa o like e se inscreve no canal. Eu acabei de equipar o item, é simplesmente esse chapéu aqui, tá bom? Então resgatem, é um coelhinho aqui ó, provavelmente deve ser alguma coisa japonesa ou chinesa, não sei muito bem. Mas é um item completamente de graça e cara, é claro que eu vou resgatar as coisas de graça na minha conta, porque eu posso até lucrar alguns Robux no futuro, beleza? Mas é isso galera, aproveita e deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho